Música Toma a porra, vamos! E aí, Hilário! É nóis! Que massa, lotadão! Toma a porra, é isso mesmo! É nóis, meu preto! Pouca tinta, né? Mas vem, vem pra nóis, vem pra nóis! Nós estamos precisando de ajuda Porque eu quero um porra aqui, ó Negãozão mesmo, entendeu? Beijo de laranja, top, é isso! Falei a mesma coisa Aquele dia que vocês estão aqui Rapaziada Achei um boletim meu da oitava série Ruim Foi um ano que eu repeti, foi uma bosta Eu repeti a quarta série e a oitava série A quarta Eu era igual a Copa do Mundo, entendeu? Quatro, quatro anos eu repetia O pai ficava putaço Aí, oitava, na quinta série Meu pai me colocou no colégio militar Pra ver se me arrumava Eu só fazia merda Mas umas merda top, entendeu? Eu não era aquele cara que fazia bullying com os outros Não, umas merdinhas maneiras Tinha um negócio que eu adorava fazer O colégio militar, ele é um colégio muito sério Então tinha normas E eu queria botar pra fuder Mas na norma Aí eu tinha um amigo Que era o Chico Chico Bento, apelido, né? Que tinha o cabelo assim, meio espetado Eu falei, Chico O uniforme aqui É camisa de botão e calça De homem, né? E das meninas é saia E camisa de botão E se a gente Fosse de saia? Ele falou, não Isso vai dar merda Eu falei, então, mas é isso que a gente quer A gente quer fuder tudo aqui Eu joguei a ideia Mas falei, porra, ele não vai Chico desgraçado Ele ia pro meu irmão Um cara que deu ideia, ele ia De manhã A gente ia pro colégio Cinco da manhã Aí ele grita na minha varanda Quedinho Eu botei a cabeça Tá o Chico de saia Falei, vou ter que ir de saia Fui na minha irmã Falei, me dá uma saia tua aí Pra quê? Depois eu te explico Chegou eu e o Chico de saia Colégio militar A gente ia entrando, o tenente Que merda é essa aí, vocês dois? Tamo na norma Ah, é, né? Vão ficar os dois aí à tarde pra estudar Tem estudo obrigatório Que era um castigo A gente ficava pra estudar Aí de saia o dia inteiro O meu pai falou assim pra mim Você não cansa de fazer merda, não? Porra, vai estudar, caralho Todo ano tu fica de recuperação Eu ficava de recuperação todos os anos Mas passava Então eu não era tão burro assim Eu era um cara top Sete matérias eu fiquei de recuperação Em sete matérias E não era igual hoje Que porra, você tem um Pode passar de ano E fica devendo uma matéria Não, tinha que estudar tudo Matéria do ano todo Eu passava Aí na oitava caguei Aí o amigo falou assim Cadine, faz o seguinte Cara, você é inteligente Você passa na recuperação O que você não faz no seguinte Estuda pra caralho No primeiro, no segundo, terceiro do bimestre E no quarto Tu só zoa a porra toda E nas férias A gente tá junto, caralho Tu não fica de recuperação Eu falei, é mesmo Tá aí Primeiro ano Todo mundo Cadinho Vem pro final Vem pro fundão Mudei Sou outra pessoa agora Primeira cadeira O professor olhou e falou Eu te conheço Falei, conhece? Não, mudei Sou outro cara agora Começaram as aulas Primeiro bimestre Eu falo, nove de média Meu pai pegou o boletim e falou Tá colando? Sabe que não pode Tu vai me fuder lá Falei, não Que isso CDF, caralho Me respeita Eu estudo pra caralho Segundo bimestre Média oito e meio Meu pai falou Cadine Você tá aprontando alguma merda Você não é desses Todo mundo tá de recuperação, caralho Falei, não Eu mudei Eu sou outro cara Terceiro bimestre Média Nove Meu pai Você é sonsa Eu te conheço Vai vir merda aí, né? Falei, não Não tem merda não Quarto bimestre Média Três e meio Eu botei pra fuder no colégio Botei pra fuder Ó, tinha uma piada Que eu achava muito legal E eu sempre fazia ela Que é o seguinte É idiota, idiota Mas eu me amarrava em fazer Conhece o elefante? Eu vinha na sala Começou a aula Quarto bimestre Eu entrava Olha o elefante Era só isso Professora, sai Aí eu falei Galera, é o seguinte Eu vou entrar com o elefante Vocês perguntam Cadê a tronca? Você é um imbecil, né? Mato Mas topava Aí eu chegava na sala Olha o elefante Aí a turma Cadê a tromba? Eu fazia isso muito Muito Só merda Eu já era humorista Eu não sabia Eu ficava em casa pensando O que que eu vou fazer amanhã Pra turma rir? Quinze anos Eu lembro que tinha um professor Que era um capitão Do exército E ele tinha um cabeção do caralho Informalmente A gente chamava ele de pirulito Ninguém sabia Aí tinha a aula dele Eu comprei dez pirulitos É a aula do pirulito? É Todo mundo, ó Toma um pirulito aí Pode abrir, pode abrir Tá chegando Ele entrou A gente com o pirulito na boca Ele Pode sair os dez Pode sair os dez Não vou nem conversar Pode sair os dez Sai, 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 sai Todo mundo com o pirulito Aí foi saindo E foi somar Peraí, antes De quem foi a ideia? E no colégio militar A gente é amigo Ninguém pode entregar o outro Aí todo mundo quieto Ele Todo mundo vai ficar quieto? A gente quieto Ele Paga dez A gente pagou dez De quem é a ideia? Todo mundo quieto Mar dez A amizade tem limite, né? Na quinta sessão de Paga Dez Os caras Quedinho E aí? Como é que vai ser? Eu tô me tremendo aqui Como é que faz? Falei, capitão Fui eu Ele falou Eu sabia que era você Você é um filho da puta mesmo Tá passado, né? Então como é que o senhor sabe? Teu pai me falou Conheço teu pai, caralho Tá fudido Pode sair Aí Quarto bimestre Minha pai pegou meu boletim E falou assim Você passou Beleza Mas tem aqui um recadinho Coronel Aloysio Que é o meu pai O aluno Kedney Está convidado A se retirar do colégio Meu pai O que é isso aqui? Eu falei, então pai É o seguinte Se eu não sair Por vontade própria Vamos me expulsar Aí ele falou Ah, entendi Então saiba o seguinte Se você for expulso Você tá convidado A se retirar da minha casa Eu falei O que que significa isso? Ele falou Se você for expulso do colégio Eu te expulso daqui de casa Aí eu fui pro colégio Diretor me chamou Era um coronel Senta aí Você é um engraçadinho, né? Aí eu Sim, senhor Ontem Você fez um negócio Que, porra Nunca vi nenhum aluno fazer Aí eu falei O que foi ele? Bunda Lelê Vocês conhecem Bunda Lelê? Né? Não, porra Você é maloqueira É do meu, porra Bunda Lelê é o seguinte Tá no ônibus do colégio Passando manhã De não trabalhar O que que a gente faz? Bota a bunda na janela E fala Aê, caralho Era só isso Só que eu esqueci Meu preto Que no colégio militar Só tinha eu de preto A bunda preta era minha Então eu tomava no cu sempre Porque não Tinha uma bunda preta Era eu Porra Vacilo Burro Burro A única bunda preta Porra E ninguém topava Só eu que topava, né? Quedinho Vai lá Bota a bunda na janela Porra, com certeza É muito bom Esse Bunda Lelê Se vocês puderem fazer É maneiríssimo Se tiver uma janela Véi Bota a bunda na janela Fica quadradão É do caralho Um cu quadrado Ninguém viu o cu quadrado É top Só que tiver a bunda preta Não faz não Quer ir, porra Aí ele Você fez um Bunda Lelê Falei Pois é, eu fiz Ele falou Então Você tá convidado A se retirar do colégio Você vai se retirar Tá convidado Você vai se retirar Aí eu falei Ô, coronel Tem uns convites Que não é bom aceitar não, né? Também não é tudo Que a gente convida E outra Se o senhor tá me convidando Eu posso tranquilamente negar Não é isso? Ele falou Não Mas tem uma proposta pra você Eu falei Pois é, eu não quero sair Meu pai vai ficar puto comigo Vou apanhar em casa E o caralho Ele falou Não, tudo bem Tem um convite Que é irrecusável Tudo bem Passei minhas férias Não de recuperação Mas pintando o colégio E varrendo o colégio Todinho, velho Os soldados passavam a dizer assim Caralho, se fodeu Tu fez alguma merda Já sei Tu era aquele pretinho Da Bunda Lelê Não era? Senhoras e senhores Muito obrigado Dali rapaziada Tudo certo? Quinta-feira é Cad Day É dia de vídeo novo Toma na tua cara Serviço militar obrigatório zero Por quê? Porque todo mundo sabe Que quando vai pagar 10 Quando chega no 9 Zera papai Tamo juntas Se gostou do vídeo Deixa o like Compartilha Manda pros amigos Bota o sininho Pra poder receber as notificações De quando tiver vídeo E tem uma surpresa pra vocês Dia 7 de setembro Tá chegando E eu vou soltar um vídeo compilado Com serviço militar obrigatório 7, 8 e 9 7 de setembro Dia da independência Tem vídeo na tua cara também Tamo juntas Me sigam nas redes sociais No meu Instagram Setembro agora Tá quentíssimo Estou viajando Graças a Deus Pra caramba Então Me sigam nas redes sociais No meu Instagram E no Facebook Pra saber minha renda de shows E os links de compra Tamo junto É nóis Até quinta que vem Flau caramba